E agora temos a premiação do melhor do mundo. Quem será que vai ganhar? Ih! Mentira! Mano! Simplesmente o melhor jogador do mundo. Cara, inacreditável a gente conseguiu na primeira temporada, mano. Eu não lembro ter conseguido isso no FIFA passado, marcando tipo um milhão de gols em uma temporada. É, e como vocês viram, o melhor jogador do mundo. Rapaziada, que doideira. Eu juro pra vocês que eu não fazia ideia que isso ia acontecer. Como eu disse, no outro FIFA, no FIFA passado, nos outros, eu acho que eu nunca consegui ganhar a bola de ouro. E nesse aqui agora veio, tipo de primeira, jogando só na Premier League. A gente nem jogou a Champions League, a gente não jogou uma Copa. A gente jogou as Copas da Inglaterra, beleza? Mas a gente só ganhou a Premier League. Claro que nossa temporada foi fantástica, que a gente teve bastante gol e também bastante assistência. Eu acho que talvez isso tenha ajudado de alguma forma. E a nota média do jogador foi alta. Mas, bola de ouro, com 19 anos, nunca imaginava. Tá aí, rapaziada. Conseguimos esse objetivo que eu pensava que ia ser muito mais complicado. E não parou por aí. O jovem jogador do ano também é um jogador do Chelsea. É o David Washington, um brasileiro. Então, dois brasileiros ganharam esses prêmios. O Lucas, a bola de ouro. E o Washington, o jovem jogador do ano. Se eu não me engano, é o Golden Boy. Né? Golden Boy, então, foi pro Washington. Cara, que doideira. E o Chelsea tá como, né? Simplesmente com dois jogadores absurdos aqui. Ah, outro detalhe é que o Washington quase nem joga, né? Então, não sei. Deve estar jogando sub-20 aqui. Deve estar acontecendo alguma coisa. E ele foi notado e ganhou esse prêmio. Pô, e pra comemorar essa conquista, metemos tipo um moicano aqui. Tá? Um corte de cabelo aí diferenciado. E agora, olhando o nosso calendário, temos Carabao Cup, Premier League, Champions League e mais Premier League. É muita coisa. O jogo da Carabao vai ser contra o Everton. Então, vamos fazer aquele treininho maravilhoso. E vamos ver como que o time vai pra esse jogo. Ó, o time meio reserva, né? Meio campo todo reserva, tirando o Lucas. A zaga ali tem o Sar, que nunca joga. O Mendes continua. O Gusto, que não é titular, vai ser titular dessa vez. E o Sanches tem jogado como titular. Então, assim, é um time bem modificado pra jogar Carabao Cup. Ou seja, o treinador não tá priorizando a Carabao Cup. E a chance de a gente ser eliminado aqui é grande. Vamos botar aqui nosso subjetivo pra ganhar bônus de finalização certa. E é o nosso primeiro jogo depois de ter conquistado a bola de ouro, mano. Tamo com a moral lá em cima, velho. Simplesmente isso. Já vamos pra cima? Já vamos tentar alguma coisa? Tá com espaço, hein? Já corta pro meio. Eita, mano. Foi falta não, Juizão? Arranja uma falta pra gente aí, mano. Vai passar aqui o Zietti. Ó, boa bola. Zietti, segura. Bola vem pra gente. Vamos tentar de fora da área. Big 4. Fofana, já toca pra gente. A marcação aqui tá em cima. Deixou no Gusto. Boa bola. O que que o Gusto vai aprontar? Devolveu. Cruzamento procurando do lado, do lado não deu. Hum, olha o Everton chegando aí. Vai bater boa. Zaga fechou direitinho, mano. Tobin tocou aqui. Boa. Tiro na hora. Então, Moreira e Júnior. Moreira e Júnior arrancando pela ponta sozinho, né? Solta a bola, filho. O que que ele vai fazer, mano? Segura, vai levando. Ninguém dá o combate. Eles só ficam ali meio que cercando. Ele foi levando. Aí perdeu, né? Escanteio. Cruzamento feito. Cabeceou. Bola perigosa, mano. É mais um escanteio. Bola mais fechada. Olha ali a cabeçada. Salvou o goleiro. Velho do céu. Que defesa. A gente vai pra cima de novo. Espera a passagem do Zieti. Já toca nele. Boa bola, Zieti. Zieti, na verdade. Ai. Toca errado dele, né, mano? Quebrou. A gente vai pra cima. Escapamos bem ali. O cara deu o carrinho e a gente se escapou. Simana, na velocidade. Levou. Traz. Tentou o toque. Boa bola. Moreira Jr. Bateu. Pickford pegou. Escanteio de novo. Cruzamento na meiuca da área. Tirou o Patterson. A gente traz pra dentro. Boa bola no Zieti. Tocou atrás. Girou Moreira. Nem eu sei como ele fez isso. Levou. Vai, Moreira. Tem a chance. Que isso, Moreira. Soltou pra gente. Ai, caramba, mano. Ficou muito apertado aqui. Tentou o passe. Boa bola. Ele vai chegar. Pegou o goleiro. Pressão do Chelsea, mano. O Everton não consegue jogar. Olha isso. Vamos pra cima do Pickford. Vai, vai. Vamos pressionar aqui, mano. Tá olhando aí o Fofana. Patterson tocou atrás. Sairam bem ainda, mano. Sairam bem demais. Ou nem tanto. Olha a bola pro Fofana. Fofana bateu. Gol. O Fofana faz um golaço. Rapaz, que bola pro Fofana, mano. Que bolão pro Fofana. A bola veio pra gente, ó. Dominou já girando. E, mano, que passe sensacional. Servindo o Fofana. E o Fofana, hein. Usou seu poder especial. A bola passou por dentro dele, mano. 1 a 0, Chelsea. Gusto ganhou. Já toca no Lucas. Bola pro Zietti. Vai vindo. Fofana. Boa bola. A gente consegue botar na frente. Deu uma girada aqui e não deu. O que foi? O que foi? Foi falta. O juiz deu vantagem, né. Como eu não consegui completar a jogada ali, ele marcou a falta. Vai acabar a partida, hein. O Chelsea vai passar de fase. Ou não, né. Ou eles vão empatar agora. Boa, meu zagueiro. Vamos chutar essa bola pra frente. Nossa sorte. O juiz acabou. Eu tinha chutado mal. O Chelsea passa. Isso que importa. 1 a 0. Completamos dois objetivos, mano. Não foi o nosso melhor jogo individual, mas a gente deu uma assistência e criamos boas oportunidades. E o Chelsea passou pra próxima fase, o que é ótimo. Inclusive, a gente ganhou o prêmio de jogador do mês. Olha isso. Vamos botar aqui, ó. Nada de parar por aqui. Ganhar pontinhos diligente. E também aqui a classificação na Carabao Cup. Vamos botar também diligente. E olha que doideira. A gente vai enfrentar o Everton de novo. Mas pela Premier League. Na Primeira Liga, a gente tá na quarta posição com 22 pontos. Um pontinho só atrás do Manchester United. Já o Everton, mano. Não vai bem, hein. Tá na... Olha lá. Quase na zona da degola. O Liverpool não conseguiu sair lá de trás ainda. O Everton tá com sete pontinhos na décima sétima posição. Bom, já fizemos o treino e agora estamos prontos aí para o jogo. Sterling vai ser titular, tá? O meio campo volta a ser Enzo Fernandes. E cair cedo. O Enicon volta. Jackson. É o time titular, né? Todo mundo prontinho pra enfrentar agora o Everton. Vamos só aqui na nossa casa. Bora pegar aqui, velho. Passa certos. Olha lá. Vem o Chelsea já aqui pela ponta. Tentei o corte. Tá. Kovic. Ele foi muito bem, mano. Boa bola, hein. A gente já sai por aqui. Vai passando. Uh, era a bola pro James. Boa bola do Sterling. Já sai jogando bem no Jackson. Ele toca no Eniconcu. Vem o time. Vamos escapar dele aqui. Não tem ninguém na área. Devolve no Jackson. Jackson. O time procura o espaço. A gente escapa do primeiro. Leva pra perna esquerda. O chute. Quase, quase. A gente escapou um pouquinho demais, né? Essa foi a verdade. Agora a resposta do Everton. Sebajos. O James já tá ali. O Beto é artilheiro. Não deixa ele fazer. Boa. Fecharam na hora, mano. Olha o Jackson andou muito, hein? A gente domina com a gracinha aqui. Espero o Jackson passar. Tenta a enfiada pra ele. Ele consegue. Ele toca. Lá vem o time. Olha o golaço. Que isso. Que golaço. Eniconcu marca. Rapaz do céu. Que golaço. E que jogadaça do Jackson, mano. Ele domina se antecipando do zagueiro. Foi um absurdo aquilo ali. Olha o lançamento. Olha quando ele vai na frente do zagueiro. Domina e já faz o passe. O Eniconcu chuta de primeira. Do ano. Que golaço do Chelsea. Sem chance pro Pickford. Vamos tentar pegar aqui. Tentei tocar pro James. Deu certo, né? A gente escapa do primeiro. Vai passar o James. O James quase perdeu a bola. Vamos lá. Olhou a tabela. Vamos tentar o chute colocado. Na zaga. Cuidado. Olha o Beto. Tem dois na marcação dele. Que bolão. Rapaz. Esse Beto é perigoso. Esse Beto é perigoso. Ele destruiu a defesa com esse passe. Olha isso, mano. Tinha dois em cima dele. Ele acha um passe sensacional. Olha o Enzo carregando. Jackson. A gente consegue dominar bem no giro aqui. Boa bola pro James. James. Segurou demais. Deixar o Beto sozinho. Nossa, matou a gente. Inacreditável, hein, Beto? Mas é mais inacreditável o nosso time. O James perdeu a bola lá no ataque e matou. Contra-ataque foi fatal. Vamos levando. Vamos levando. A bomba. Golaço. Isso pra empatar no lance seguinte. Calma. Calma. O melhor do mundo está aqui, senhoras e senhores. Um golaço. Que isso. Ele foi levando. Foi carregando. Achando espaço. E aí ele soltou o pé pra empatar a partida com o golaço. Como ele gosta, né? Olha isso. Pega lá, Pim. Talvez o último ataque agora, hein? A gente consegue escapar. Bateu. Gol. Pra virar a partida. Que isso, mano. Que doideira, rapaziada. A gente consegue uma virada heróica. Olha como a gente consegue dominar e escapar ali no drible. E aí finalizou bem. A finalização foi muito boa pra fazer o gol e botar o Chelsea na frente de novo. Final de jogo. 3x2 Chelsea num jogo malucaço. No momento que a gente estava melhor na partida, eles fizeram o segundo e logo em seguida a gente empatou. E depois viramos. Que partidaça desse homem aí. Rapaziada, mesmo assim faltou um objetivo, mas tá tudo bem, né? Esses dois golaços aí nos ajudaram muito. A gente conseguiu os três pontos num jogo difícil contra o Everton. E agora é hora de pensar em Champions League. É o seguinte, hein? Estamos na primeira posição. O PSG tá na nossa cola. A gente venceu eles, né? E agora a gente vai enfrentar o Red Bull Salzburg na nossa casa. Eles têm três pontinhos. Uma vitória seria interessante pra gente. Sempre a vitória é interessante, né? Mas assim, não podemos pensar aqui em empatar ou perder, mano? Perder ia ser uma tragédia total. Quando eu fiz o treino, a gente ganhou quatro pontos de habilidade. Bom, e se tem uma coisa que eu tô curtindo muito fazer nessa carreira especificamente, é da passe, assistência, cruzamentos insanos. Então eu vou usar nisso aqui, ó. Passe curto e lançamento. A gente vai ganhar mais três pontinhos em visão, oito pontos em lançamentos e quatro pontos em passe curto. Então vai nos ajudar muito. E é um fundamento que a gente tem utilizado muito. Lançamento, cruzamento, passe. Eu tenho certeza que vai nos ajudar ainda mais agora. E é jogo de Champions, hein? O time tá de boas, hein? Tá inteirinho pra enfrentar o Salzburg no Stamford Bridge, nossa casa. Inclusive, vamos aqui de cruzamentos certos. Lá vem o Chelsea já com o James. Olha a bola pro Jackson. Cabeceou. Que isso, Jackson? Que golaço. Pro Chelsea sair na frente no início. Fala dele, vai. Fala do homem. Fala do homem. O artilheiro Jackson. Um passe lindo. E aí, olha isso, mano. Que cabeçada foi essa, hein? O cara tirou do goleiro, mas ele tava muito longe. Que golaço. Opa, dominei errado. O cara também se atrapalhou. Boa jogada. Na hora do passe, mano. Na hora que ia sair o passe. Opa, briguei e ganhei. Lá vai, Modric. Tentou de fora da área. Pegou o goleiro. Escanteio. Vem o cruzamento fechadinho. Tirou. Vamos lá. Que bolão. Golaço. 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 Eu adoro esse cruzamento, mano. Meu Deus do céu. Golaço do Jackson. O homem é um monstro na cabeça, velho. E mais uma assistência do pai. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha isso, mano. O zagueirão acha a gente. A gente faz o cruzamento perfeito. E o Jackson lá atrás da zaga. Cabeceia lindamente para fazer o segundo do Chelsea. Os caras querem dar resposta já. Cuidado, não deixa. Boa. Escanteio. Olha o Sanches. Saiu bem. Saiu bem o Sanches. Vai passar o Jackson. Bola para ele, mano. A câmera bugou, tá? A câmera do jogo bugou. Está meio que travada no meio do campo. Ela não está acompanhando as pontas. Olha o lançamento. A gente vai disparar aqui, hein. Conseguiu escapar. Cortou. Bola para o Modric. Olha o Modric. Tirou o zagueirão, mano. Voltou para a gente. Fez a finta. Tentou fazer a falta. Vai para o cruzamento de novo. Não. Não, 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 não. Voltou para a gente. Tocou no James. O Chelsea vem forte. Passe não foi bom. A gente consegue recuperar. De fora da área na zaga. Quem chega é ninguém. E só dá. Chelsea. Último ataque. Vai, James. Vai acabar. Vai acabar. Acabou o primeiro tempo. Acabou esse primeiro tempo. Chelsea jogando muita bola. N com o cu. Tenta o lançamento. Bolão. A gente consegue o domínio. Lá vem ele para fazer. Está lá. O melhor do mundo. Provocando a torcida adversária ali. Que está em número pequeno no Sanford Bridge. E que lançamento, né? No Cucu, hein? Olha como a gente domina bem. E aí, mano. Deu um tapa como ele sabe, né? Tirando do goleiro. É impossível defender essa bola. E que partida dele, hein? Duas assistências. Um gol. O Chelsea vai destruindo o Salzburg. Se bobear, vem mais, tá? Se bobear, vem mais. Jackson recebe na frente. Lá vem o Jackson. Soltou o pé. Esquece. Head trick do homem. Que fase do Jackson. Agora não é mais. Olha ele aí, mano. Fala do homem, né? Fala dele. É. Que fase do Jackson. Absurda. Cara, que patada, mano. Que doideira. Olha isso. Só para vocês terem uma ideia. O Lucas não fez um head trick ainda. Durante toda a sua carreira aqui no Chelsea. E o Jackson hoje está metendo head trick. Só para vocês verem o tamanho que o Jackson está nessa temporada. Está jogando muito. Salzburg quer fazer o deles. Não. Sempre tem que tomar um golzinho quando está 4x0, né? Dani faz. Estava tão bonita a festa. O estádio ficou até quieto. O time desliga, parece, né? Pô, estamos ganhando de 4. Beleza. Agora vamos dar aquela aliviada. Não pode. O time não pode dormir tanto assim também, hein? Que isso. Que passe horroroso. Boa, Enzo. A gente está com liberdade. Se manda ele. Lá vai na velocidade. Tem a chance de fazer mais um. Bateu. 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 Gol. Gol. É dele. Ele faz de novo. O Salzburg saiu todo para o ataque. Olha o espaço que a gente está, mano. Isso não é comum, né? O time deles está todo na frente. E aí, mano? Aquele tapinha só para tirar do goleiro, né? Olha lá. Só um tapinha na categoria para fazer mais um para o Chelsea e mais um dele. Vem mais Chelsea, hein? Olha o tapa que a gente deu para o James. James devolveu. A gente cortou. Lá vem ele. Tentou mais uma. O zagueirão ficou seguindo a gente. Mandou muito. Recuperou bem. Final de jogo. Jogaço do Chelsea. Jackson e Lucas brilhando muito. Cara, quem foi o melhor da partida, hein? Foi o Lucas, hein? Jackson foi 9.8. No conclui ali com 9 e a gente com 10. Só para vocês terem uma ideia. Cara, que partidasse, hein? O que foi isso? Depois dessa grande vitória, mano, a gente segue aqui, ó. Dois dias só de descanso para enfrentar o Brentford. E outra. Podendo assumir a primeira posição da Premier League. Claro que a gente depende também do Aston Villa. Eles teriam que derrapar na partida deles. Vamos fazer o treino para a partida já. E olhando essa personalidade aqui, ó. Diligente está com 42%. Mano, como é difícil botar em 50%. E olha que eu só pego, mano, resposta diligente. O treino é focado em diligente. Tudo. Mesmo assim, é complicado chegar em 50% aqui no diligente. O jogo vai ser na casa dos caras, tá? O nosso time já está mais cansado por conta da partida da Champions League. Mas vamos lá, hein? Vamos tentar mais uma vitoriazinha aqui. Bora botar aqui em nota da partida agora para a gente ganhar o bônus. É a Premier League invadindo a sua tela. Vamos acompanhar de perto. Ó, o Jackson já rouba bem. Enzo. Pode ir, Enzo. Pode ir, Enzo. Tentou um chute aí também não, né? Confiou demais. Opa. Opa, o zagueiro veio bem, hein? Você antecipou ali, velho? Não conseguiu nem respirar. Os caras vêm vindo. Nuno Mendes tomou bola nas costas. Já se recuperou. Vamos deixar o cara cruzar, mano? Os caras tocando ali, hein? Chelsea só marca. Só dá uma cercada aqui, ó. Boa. Bora, Chelsea. Boa bola para o Enzo. Ele tentou o quê, né? Nada. Olha o Brentford chegando. O Sanchez. Descantei o Sanchez. Nossa, ficou no caminho, mano, o Sanchez. Ó o James. Ih. Boa bola, James. Nossa, o cara correu muito. Mário Rui fechou muito bem. Pensei que eu ia ganhar na veloura dele. Agora ele tem mais uma chance. Sanchez de novo. Descantei de novo. O Sanchez saiu bem. Monstrou. Sai bem, pelo menos. James tocou aqui para ele. Conseguiu o primeiro... Opa, foi falta. Foi falta, foi falta. Calma, segura aí. Temos uma chance de fazer gol de falta. Não é o nosso forte, mas vamos tentar. Lá vai ele. Para a batida. Concentrado. Chute. Passou perto. Passou perto. Olha isso, mano. Passou no meio certinho. Olha onde ela vai, onde ela vai. Caramba. Boa. Fechou aqui. A gente deu uma... Opa. Opa. Cruzamento. Olha a cabeçada. Golaço. Absurdo. Absurdo. No Cucu. Marca de cabeça. Cara, que jogada nossa lá, hein? A gente deixou o zagueiro lá. Mano. Zagueiro perde da aço, tá? E que cabeçada doendo o Cucu aí, velho. Se liga aqui, ó. O zagueirão veio fechar. Eles estavam um dois na marcação, tá? Fechando a marcação. E agora, ó. A gente finge que vai voltar. Aí agora o zagueiro vai dar o bote, ó. Tuf. Foi secasso. E depois o cruzamento perfeito. Pro N com o Cucu que tava marcado, mas mesmo assim cabeçou muito. O jogo era complicado, mas o Chelsea sai na frente. James. Vamos ver se o James se arruma sozinho ali, mano. Tocou, deu certo ainda. A gente faz a finta. Cruzou atrás. Jackson. Quase. Que isso? Quase de novo. Não era o Jackson. Não cai cedo, eu acho. O Drake faz o cruzamento. A cabeçada nossa pra fora. Vai passar. Boa bola. James pode bater. Bateu. Que defesaça, mano. Descantei. Vamos ver se a gente capricha aqui. Cruzamento. Pra fora. Opa, opa. Cuidado, meu zagueiro. Marcou mal ali, mano. Cara, não vamos tomar esse parte agora, não. Que isso? Tá maluco? Vamos lá. Escapa aqui. Esperei passar alguém aqui pra me ajudar, né? Toquei no James. James devolveu. Vem o cruzamento. Jackson. Que isso. Esse time joga. Muita bola. Mano, o time preparou a jogada. A gente esperou. Todo mundo passou. O James passou. Devolveu. A gente faz o cruzamento. E o Jackson tá numa fase iluminada, hein? Meu pai amado. Olha como a gente consegue fazer o cruzamento ali. Difícil também. Com o marcador na frente. A bola foi difícil pro Jackson. Ele consegue matar ela bem. E finalizar, ó. Como ele mata. E com a direita ele solta o pé. E deu o Chelsea mais uma vez. 2 a 0. Fora o show, né? E mais uma vez nota 10 e melhor da partida. Que fase também é nossa. Olhando a classificação, conseguimos chegar na liderança. Pegamos ali a vaga do Aston Villa, que também tem 28 pontos, né? Ali o que tá desempatando a gente é o saldo de gols. A gente tá com 11. Eles estão com 9. Olhando aqui a central do elenco, rapazada. Se liga. A gente é o artilheiro com 14 gols, tá? E temos 9 assistências. A gente vai seguindo o que a gente fez temporada passada, né? Marcando bastante gols e também dando assistências. Tudo bem que foi meio que da metade pra reta final da temporada passada, que a gente começou a marcar muito gol. Mas essa temporada a gente começa já marcando bastante gol e dando bastante assistência. E o Jackson também, cara. 10 gols e 4 assistências. O NKU deu uma melhorada nos últimos jogos. Já tem 6 assistências e 3 gols. O time tá no caminho, né? Melhorou muito do início dessa temporada também. E tá jogando muita bola. E ficamos por aqui. No próximo vídeo tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E até o próximo vídeo.